Mertelada agora, vamos embora. Muito obrigada. Olha. A CIDADE NO BRASIL Abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, 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 gostosa, mexe com o meu coração. E esta morena vive para me provocar. De cima a baixo come-me com o olhar. E ela é a linda, gosta de se divertir. No bailarico, está sempre a curtir. Pegou-me de surpresa, nem quis acreditar. Ela só quer a festa toda a noite sem parar. Foi no banco do carro, um beijo ela me deu. A coisa ficou quente e o amor aconteceu. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, 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 gostosa, mexe com o meu coração. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, 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 gostosa, mexe com o meu coração. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, 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 gostosa, mexe com o meu coração. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, 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 gostosa, mexe com o meu coração. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, 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 gostosa, mexe com o meu coração. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, 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 gostosa, mexe com o meu coração. Usa e abusa. Oh, yeah.